E aí pessoal, aqui é Bruno System com mais um vídeo no canal, e hoje estou trazendo para vocês o primeiro episódio da série Hollow Knight. Esse jogo maravilhoso, de trilha sonora maravilhosa, de história maravilhosa, que eu conheço pouco, mas já amo. Mesmo se essa série não vingar aqui, trarei para o segundo canal. Se der certo, até faço live, eu não sei como funcionar com o meu PC, tudo depende do meu PC. Mas, se vocês quiserem mais sobre o jogo, eu vou indicar aqui o canal PlayCode, que é um dos parceiros do canal. Ele fez uma série lá, ainda está fazendo, então, dei uma conferida lá, porque aqui é muito noob ainda, então, não sei jogar muito bem. E também eu queria agradecer muito a Miss Lane, porque foi ela que me deu esse presente Hollow Knight, queria muito jogar. Está aqui meu agradecimento para ela, muito obrigado Miss Lane. Então, vamos lá pessoal, eu ando com a seta aqui, só para frente e para trás, o Z pula, e esse aqui faz esse sinal. Cara, esse jogo é muito lindo, tem uns bosses, nem sei se é boss que chama, chefões, muito difícil. Nós ganhamos medinhas e ganhei a alma dele. Vocês estão vendo aqui, ó, aquela coisinha balançando, não tem mouse para apontar. Ó, aumentou ali. Quando eu encher aquilo ali... Nossa, peraí. Aí, esse aqui... É muito difícil para mim. Ó, perdi uma vida. Perdi outra vida. Ó, é a primeira vez que... Ai, caramba. Destruiu o negócio? Peraí. Na frente. É isso. Aquela ali, depois que encher, eu aperto com o botão que será para encher. Peraí. Então, peraí. Pula. Aí. Não, quebra isso aí, não. Comandos bem difíceis. Eu pulo para frente. Eu pulo para trás. Dormiu com balhotas. Nem sei que música que eu escuto cantando. Pula. Não, não consigo. São jogos novos para mim. Vou lá. Então, vou pegar impulso aqui. Pula. É que eu fico apertando uma letra? Já sei. Ah! Comandos. Eu tenho que treinar isso aqui. Meu Deus, que agonia. Deixa eu dar uma treinada aqui. Depois de meia hora treinando aqui. Eu peguei o jeito aqui. Agui, cara. Esqueci que caiu esse negócio aqui. Me inspecionar. Para cima. Vamos ver. Seres superiores. Essas palavras são apenas para você. Sua grande força os marca. Entre nós. Consente sua alma e você poderá alcançar. Tá. A letra A, então. Entendi. Que nem eu. Vou fazer o exemplo aqui agora. Vou apertar o A. Ele encheu minha vida. Mas eu não posso fazer de novo. Então, eu tenho que matar alguns mobs. Para conseguir vida. Ai, caramba. Ele me acertou. Ele me matou. Eu vou apertar o A aqui. Esse aqui é a primeira vez que estou jogando esse jogo. Então, tenham paciência comigo. Ainda mais que eu estou aprendendo a dominar o... Que isso? Deixa eu ver o que tem aqui. É... Eu estou com duas vidas só. Eu não vou para lá, não. Agora que eu estou aprendendo a dominar isso aqui. É, bicho. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá que eu não vou até aí. Eu não estou afim de aí, não. Porque eu sou bem noob com esse tipo de jogo aqui. Pera, eu estou apertando errado aí, né? Eu usei. Esse comandinho aqui que eu achei meio complicado. Mas eu já aprendi. Quer dizer, eu acho que eu aprendi. Tá bom. Deixa eu apertar o A de novo aqui. Porque eu não estou afim de morrer, não. Ai, caramba. É complicado. Pera aí. Fala para o cérebro. O cérebro, faz uns comandos aí. Que você nunca fez na vida? Rapidão. Chega aí. Faz uns comandos aí. Ah lá. Eu não consigo pular. Eu tenho que apertar pula. Pera aí. Ae. Tá vendo um bicho ali. Tá, esse aqui eu sei o que que é. Esse aqui eu tenho que bater. Esse aqui eu vou ganhar um... Umas vidas temporárias. Rapaz, sai. Tá, eu lembrava que eu tinha... Ganhava duas. Ai, caramba. Não consigo. Pera aí. Será que eu tenho um controle remoto? Seria mais fácil? Como que eu passo aqui? Pera aí. Ae. Ah, não apertei. Não acredito que eu não apertei a letra certa. Pera aí, besorrinho. Tá, vocês podem me chamar de noob aqui. Tá, tô bem noob mesmo. Caramba, esse aqui tá muito lindo, hein. Ai, que susto. Caramba. Mata o tio do susto, não. Ah, acabou o jogo. Como é que eu vou passar disso aqui? Eu não consigo nem... Nada. Perdi tudo. Morri ainda. Começar no começo? Sai destruindo tudo, vai. Tá, esse aqui é um jogo de... Aprendizado. Pula. Pula pra frente. Ah, certo que eu perdi minha vida pra ele? Perdi duas vidas pra ele? Três vidas pra ele? Vou até contar. Esse aqui é um jogo que eu vou ter que treinar muito. Se eu quiser ser... Isso é... Razoavelmente bom nele. Ah, tinha um bicho ali. Sorte que eu tenho aqui o... Umas alminhas. Aí. Para de apertar o... Negócio. Eita, eu fico apertando o errado. Vocês não sabem o tanto tempo... Que eu demorei pra fazer isso aqui. Eu sei, meu amigo. Eu já sei. O que é esse barulho? Tô gostando desse barulho, não. Ah, você, meu amigo. Nós temos contas. Quer dizer... Eu tenho contas pra acertar com você, mas... Pelo jeito... Minha do bicho... Ganhou. Não. Não. Vem, vem. Vem que eu te espiaram. É. Eu acho que eu devia ter esperado. Ah. Peraí. Você me matou? Que bom, né? Que você me matou. Tá. Essa é a última tentativa aqui. Começando a ficar bom. Pra falar a verdade, meu dedo tá doendo pra caramba aqui no... Tá apertando essa letra aqui. Lembrando que tem uns bichinhos aqui, ó. Caraca. É muito legal isso. Pode vir, meu filho. Pode vir que eu sou... Eu sou quem? Eu sou o rapaz das almas aqui. Será que eu pego almas? Meu nome vai ser bem original. Ortox. Rapaz, Bruno. Que original é muito original. Tem um bichinho lá, né? Tá. Rapaz. Eu tô dominando essa aqui já. Não, não o jogo. Tô dominando a arte de pular. Tipo assim, qualquer iniciante é bom nisso. Eu não. Pai, tô bem... Beleza comigo mesmo, hein? Ué. Quer dizer, ele não é tão feliz assim. Ai. Aê. Cara, esse jogo é muito legal. E eu não mexi nem na superfície dele ainda. Tá. Ó o barulhinho. Vem cá, ô... Moscão. O nome dele é Moscão. Porque é mosquito-cão. Ele faz barulho de cachorro, parece. Olha lá. Ah, não, meu filho. Moscão. Faz não. Vai. Pula. Isso aqui. Pula. Peraí, peraí. Pula. Isso aqui. Pula. Aê, garoto. Ah, o legal é que a minha alma fica ali onde eu morri. Peraí, peraí, peraí. A minha alma tá me batendo. Sai, alma. Sai. Ah, eu me absorvi. Que bizarro. Peraí. Peraí que a gente vai conseguir lá. A gente vai chegar lá uma hora. Ainda bem que essas moedinhas aqui parecem... Que não... Somem. Cadê o Moscão? Ah, sai bacana. Ah, é aquele negócio então. Eu só tenho uma vez só. Rapaz. Oi. Não. Não. Não, essa aí é mancada, hein. Vai, vai. Pra lá. Ah, caramba. Aí. Toma, bichinho. Opa, deixa eu usar uns negócios aqui. Aê. A parte que eu tenho... Toma. Destruí você. Que eu tenho receio aqui. Ai, que susto. Já sei que eu tinha... É, pula. Pra cá. Eita. Tá, e se eu morrer agora... Eu já vou... É, ir embora. Porque isso aqui eu vou ter que treinar. É, eu vou ter que treinar muito. É a última vida, hein. Pessoal, esse foi o vídeo de Hollow Knight. Se você gostou, deixe seu like. Mas tá prevendo que você vai morrer? Lógico que eu vou morrer. Eu sou noob. Noobes morrem. Isso é normal. Deixa o ganho de like. Até a próxima aí. Ah, ótima. Ótima de morrer, né. Engraçado que quando eu voltar ali, eu vou me sabotar, né. Tá bom, então. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha noobice. Um dia eu vou ver esse vídeo aqui e falar assim. Nossa, como era ruim. Agora eu sou o pior. Tô brincando. Vou melhorar um pouco. Então, falou, pessoal.